A condutora desta moto, Honda 125 cilindradas, trafegava pela rua Jaciretã, quando na esquina com a rua Itapuã, próximo ao Teatro Municipal, perdeu o controle da moto e sofreu a queda. Com ferimentos leves, foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada a UPA. Teria relatado aos socorristas que a moto deslizou na pista, provocando a queda, dando os materiais de pequena monta na moto. Como estava em baixa velocidade, a queda não teve consequências mais graves.